Tante grada, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, bora, bora lá pra mais um videozinho. Viemos aqui no posto, estamos aqui na lavação Kets, Kets lava, ele falou Kets lava. Esse solzinho aí tá atrapalhando. Então a carreta tá lavadinha aqui já, vou sair pra vocês. Aí depois agora daqui a gente vai lá no Eduardo, a gente vai terminar de arrumar tudo que tem que fazer. Falta pintar o para-choque, colocar a faixa recletiva e adesivar. Não sei se o Eduardo vai adesivar aqui o chassis ou vai ser lá no lambanço. Aí lavamos aqui o caminhão. Lavou todo o conjunto, mas ficou muito bonito o caminhão aí. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar aqui tudo pra vocês, tá bom? Bora lá. Bora pra mais um videozinho aí no canal Felina Cris. Tchau. 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 Tchau, olha aí. Agora eles só estão secando as rodas e os tanques, então a carreta ficou assim ó, ficou bonita, não ficou nada exagerado, muito alto, que vai incomodar. O para-choque ficou na linha certa, altura de 45 cm do chão, né? 40 a 45 tem que ser do chão até no para-choque. Aí aqui agora, lembra que essas lameirinhas elas quase encostavam no chão, né? Ela ficava um pouquinho assim só e olha agora como é que ficou. Então a gente ergueu bastante aí. Então a gente ergueu bastante aí. Foi 20 molas erguidas. A carreta, olha como ele ficou. Serviço muito top aí da Eduarda. Ela ficou bem mais alta do que a outra que eu tinha, lembram? Que eu tinha a minha outra, ela era aqui assim ó, nos pneus. Essa era lá pra dentro, só tinha 9 molas. Agora foi arrumado 20 molas aí. Então tá aí o bonito, ficou uma caída boa aí a carreta pro cavalo. Ficou muito top, o pessoal só vai secar as rodas e os tanques. E vamos fazer pegar aqui, pra nós voltar lá pro Eduardo. E o meu envolvente quebrou aí, rachou. Rachou meu envolvente. Pessoal lá que me acompanha no canal. Tava um pouco aqui, já tiramos bastante foto. Povo muito acolhedor aqui em Tatuí. Pessoal do interior de São Paulo, nossa. Bastante gente veio me ver aí. Graças a Deus. Não tenho que reclamar, só agradecer. Olha o povo secando aí. Sim, é capricho, hein? Como é o nome da lavação aqui mesmo? A lavação, o posto aqui, como é o nome? É o posto 70. Como? Posto 70. Posto 70? Então pessoal, aqui no posto 70, Tatuí tem o pessoal da lavagem aqui de caminhão. Lava muito bem. Já tem o povo esperando na fila. Eu já dormi aqui, né? Eu dormi aqui esperando, pra lavar o caminhão. Então olha aí. Tudo limpinho e a carreta ficou top, gostei. Ficou bem alta mesmo. Então vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer hoje. Nós vamos lá pro Eduardo. E depois a gente vai fazer a parte de alinhamento do cavalo e carreta aí. Pra ficar tudo certinho. Alinhamento do cavalo e carreta. Mas eu volto aí, vou mostrando hoje tudo que a gente vai fazer. Hoje a gente termina essa parte aí do arcamento da minha carreta. Mas ficou muito top, ficou muito bom. Ficou bom, 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 isso mais. Bom, tá? Então pessoal, estamos aqui no Eduardo. Minha caixa tá aberta porque eu vou... Tô guardando minhas coisas que eu tinha levado umas panelas ali pra fazer umas comidas, umas coisas. Pretinho foi a passada aí em tudo os pneus. Agora eles estão pintando aqui, ó. Pra finalizar. Tá bonito aí. Que bonito, hein? A carreta ficou altinha aí, ficou boa. Uma sinalera dessa minha tá queimada. Tem que pedir outra lá pra Karen. Que eu não pedi de sobra, né? Eu pedi a quantia certa. A Karen lá da Simbrax. Pessoal, não esquecer de pedir o cartãozinho do FrotaBank. Cartão do FrotaBank. Você abastece na rede Posso Marajó. Ganha 10 centavos desconto por litro. A conta não tem mensalidade, não tem anuidade. É top demais o cartão. Você faz saque em caixas 24 horas. A tua carta frete vira dinheiro na hora. O teu cheque do frete vira dinheiro na hora. Acabou cheque troco. Acabou com isso. É sempre dinheiro na tua conta. Você pode fazer pix, transferência. Pode pagar boleto. Recarga de celular. Tudo isso você tem na conta do FrotaBank. É o nosso banco do caminhoneiro fora de casa. Bora lá no link aqui da Felina Cris. Ou faz direto na rede de Posso Marajó. O seu cartãozinho do FrotaBank. É bom demais. Eu tenho o meu. Bora adquirir o de vocês. Então logo mais vai colar a faixa. E nós vamos lá fazer alinhamento. Mas vou mostrando aí para vocês. Então Tigradinha do Aio. Terminamos o serviço aqui no Eduardo. O Eduardo é da Molas Trevo em Tatuí. Pessoal aqui em Tatuí. Precisando de serviço. Dá um pulinho aqui. E sigam lá o Eduardo no Youtube e Instagram. É Molas Trevo da Tuitem lá. Sigam lá que ele sempre está mostrando os serviços. Trabalho que ele faz aqui para o pessoal. É bem bom. Eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a carreta tudo certinho. O adesivo do Eduardo ali no chassi da Molas Trevo. Que ele mesmo colou. Rapaz. Vamos mostrar aqui. Nossa. Caiu uma capinha ali ó. Fica arrumado. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Como que ficou o caminhão. Ficou muito top. E nós vamos lá também fazer alinhamento da carreta e cavalo. O Eduardo vai levar eu lá na empresa lá. Eu vou mostrar para vocês. Olha o povo aí. Conhece nós com essa cozinha. Então olha aqui pessoal. Carreta depois tudo lavadinho. Aqui foi o adesivo de poço de Molas Trevo Tatooine. Né. E ela ficou boa. Ficou um tamanho bom. Não ficou nada exagerado. E lá não vai pegar mais lá nas manobras. Nos paralama. Aqui foi pintado tudo aqui a parte de trás. Colocado faixa refletiva nova. Então ficou assim ó. Aí também ficou. Escrito que poço de Molas Trevo também. Ficou muito legal. O Eduardo colou uns adesivinhos aqui também ó. Por dentro ali. Ficou legal. Então ficou bem bonita a carreta aí. Eu gostei. Então olha pessoal como é que ficou. Ficou top de linha aí. A carreta erguida. O Eduardo aqui né Eduardo. Ela falou que eu não pegava embaixo não. Foi debaixo da carreta aqui. Ah tá debaixo. Olha lá. Eduardo fala pro pessoal aí. O que que foi feito realmente na carreta. Explica pro povo. Você que entende. Que é o teu trabalho. Já pedi pro pessoal te acompanhar nas redes sociais aí. Ah pediu é. Ah que legal. Pra ver o teu trabalho aqui. De mola. Você alonga chassis. Tudo aqui também né. Então já pedi pro pessoal te acompanhar aí. Vocês pra ver o trabalho de vocês né. Ela tá falando assim pessoal. Porque eu falei pra ela que até agora lá. Já fiz dois três vídeos lá. Não pediu pra seguir a gente no Youtube. Não pediu pra seguir a gente no Instagram. Deixa ela né. Deixa ela né. Ela tá cheia de apelido aqui agora viu. É. Como que é. Fresh. A beijuda. A beijuda fica da minha bunda. A beijuda. Pessoal. O que foi feito nós vamos no que interessa. Foi feito na carreta da Felina Cris. Ela me ligou né. Ela tava com uma carreta original. Que é nove molas. Hoje ela tá com uma carreta. Com reforço de molejo com vinte molas. Então nós acrescentamos onze molas. Cada fecho de molas. Trocamos os grampos. Trocamos o quimicentro. Foi feito todo o embuchamento dos braços de sensor. Que estavam todos ruins. É. Estava ruim. Como mostrei pra você no vídeo do nosso canal lá. Todos ruins. Trocamos os grampos de suspensor né. É. Tive que alongar um pouquinho aqui. O para-choque. O para-choque né. Trocar faixa. E agora nós vamos levar a carreta na Itaruban. Pra fazer o alinhamento geral. Ela ganhou o alinhamento da carreta. Com o pessoal da Itaruban. Também o alinhamento do cavalo de canto. Itaruban é o nome lá? Hã? Itaruban? Itaruban é o nome da empresa que a gente vai estar lá daqui a pouquinho. E a gente mostra pra vocês também galera. Muito obrigada ao pessoal né. Da Itaruban. A gente com vocês aí também no canalzinho. Do canalzinho. No canal da Pelina. Pelina Cris. Tchau. 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 Tchau.